O que é o jogo de domingo? Apesar de eu ter muita idade, mas eu já vivi muita coisa no futebol. Se eu errar um gol, não posso tomar um cartão, pode ter certeza que vai ser por um motivo de jogo. Eu vou tentar fazer o meu melhor domingo, vou ajudar meus companheiros. Tenho a minha alma, tenho o meu caráter, tenho amizades boas aqui, principalmente a diretoria do início ao fim. E eu vou tentar fazer o meu melhor, quem sabe, no final de tudo, que a gente possa estar se abraçando e sorrindo aí todo mundo no mundo.